Break the line, we have to go Cause there's no way back where we're coming from Break the line, we have to go Cause there's no way back where we're coming from Break the line, we have to go 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 Declarados o terceiro combate Inusitável, né Renato? Verdade, 40 anos Eu nunca vi isso Pela primeira vez Estava lendo a regra Combinaram isso Então afinal é o seguinte, o cara tem que mobilizar E tem que filmar Que ele filmava em 15 segundos E votar no Instagram Alguém Maria É com ele outro lá Pois é, aí você vai vendo o cinturão em jogo Vai começar O formate entre Alguém está lá no ano Começa agora EWF Internet em jogo Instagram Match Essa vai ser difícil Então clique atento à regra Repetindo mais uma vez O celular de cada um dos computadores Está com o árbitro Eles podem ter o celular com o árbitro Eles tem que filmar um encostamento, um pinball Por 15 segundos Que é o tempo da ferramenta lá no Instagram Stories Certo? Se eles conseguirem fazer isso E no 4 no Instagram Eles recebem o combate Muito bem Opa, opa, opa Já, já O juiz foi ali Deu um chão da palácia Deu Está tirando uma roda Mexe muito Esse em São Luís Além dos golpes Ele gosta muito Ele gosta muito de batendo psicológico Com o seu adversário Ele gosta de aproveitar De irritar Tirar o cara do jogo Para fazer com que aconteça isso A cara se desconcentre E caiu E os rostos e são ali Não é não? É verdade É exatamente o que ele está fazendo agora Olha o que ele faz Agora ele vai no macho E livrar Olha o senhor Bate com o estandulamento Agora Bate de novo no braço dele Olha o que ele faz É o que está me dizendo Até o nomeador Até o nomeador Está todo o nomeador Olha lá Agora ele está em fechamento Pode terminar o tomado ali Só que tem que filmar Por 15 minutos É isso que eu quero ver Eu quero ver Porque até eu estou muito curioso Para ver isso Eu falo para você 40 anos de luta ali Porque eu nunca vi Quero ver Eu estou aqui também ansioso Para ver como é que isso vai acabar O Ishano Igor Eu não reconheço O Ishano Igor E o nosso super-star O Rafa Lula Também é um notador Muito querido pelo público Olha lá E o Ishano Igor E no contrário Olha O Thiago aí Passa todo o momento E o Rafa Lula Porque ele entrou aqui Me põe o Rafa Lula E o Rafa Lula Pintura e tudo mais Olha lá Agora um pontapé Pegando o rosto dele Ele veio aqui pertinho E nós Ele é enclamado A pancada foi grande Foi com certeza Meio parado lá de fora Aqui Olha só O Rafa Lula O Rafa Lula Que dando uma atiração E sai Que ocorre o Ishano Igor Eu sou em Ishano Igor Andando de joelhos ali Fazendo referência A essa altura Pequenininha Que tem ali Ishano Igor Primeiro a gente Passou no vazio E está aqui Tanto nervoso Ali Ishano Igor Não consegue pegar Não consegue pegar E olha só Até o Luque dominante Vai ali Puxando Ishano Igor Vai puxando para o meio Do tabaco O Juiz ali Separa Não pode Nas cordas Ah Estava puxando Aqui no Opa Olha a esperteza Ben Saninho Deu aquela bagunçada No sarote do ringe E o Juiz Já pediu Já pediu Ele está pedindo ali Vai pedir Vai pedir Será Vai tentar filmar ali Vai Complicante Saiu Saiu Quase que o celular Foi lá para baixo Não deu tempo Não deu tempo O Juiz falou Não deu tempo Ele quer o celular de novo Que o celular de novo Não deu Só Tem que levantar o cara Outra vez Está respeitando ali A raiva do Michael Goodman Por isso Que está aí Chegando aqui Como convidado A pedido do próprio Rafael Luch Que deu uma entrevista Para o Michael Goodman Recentemente Lá no Paraná Do Se você não viu ainda Vai lá ver E olha só Do San Diego Tentando que encontro O ADS Do queixo ali Do Rafael Luch Vai sendo posicionado ali Da forma Que melhor Que o Almeida Ali no San Diego Pressionando o braço dele Contra as cordas Tem 7 segundos ali Vai O Almeida Fazer uma boa Contagem Para cima ali Do San Diego O San Diego Não gosta de reclamar É como eu falei Ele gosta de prever Para os outros Ali Prenho nada Está bom E ele volta lá E já sabe da regra Mas ainda pula De novo É temência Esse cara É Renato É verdade É temência Demais Não é insano Igor Não é brincadeira Não Ele pega o rato Que é cabeludo Ele pega o pé na cabeça Chegou Ele tem Com a teatrão O rosto ali No bordo Ele ali Embora tenha aquela Proteção Mas não é coica E ele vai para cima Do juiz Ele está ameaçando Do juiz Ele tenta tirar A tensão Do velhador O velhador Não está entrando Para dele não Olha lá E ele tem que filmar Ele é 15 segundos E ele tem que filmar Ele tem que filmar Torcendo aqui Do rato aluque Essa que eu quero ver Vamos lá Ele pegou o celular Agora Ele vai filmar Olha lá O mediador Olha agora ele Olha lá O celular Ele deu o celular Errado O celular é do rato aluque Olha lá Ele não fez Demolver o celular Não pode Tem que ser o celular Que eu dei Para ele poder Postar na própria Conta do Instagram Que faz parte da regra É o Instagram De stories De cada lutador Entendeu O Rafa Lute Tem que postar No dele Lógico E o São Luís Atravessante Tem que postar No seu próprio Vem ali Rafa Lute Opa O que fez O Rafa Lute Ele deu Deu uma montada Ali no ferro De sustentação Da segunda corda E foi encheio ali Para cima Do São Luís Vem Rafa Lute Opa Super Chute Ali Encheio No rosto Do São Luís Tá ali pedindo o celular Será que vai agora? Tá abrindo ali Tem que abrir o Instagram É difícil Às vezes o celular Dá aquela travada É complicado Ele vai tentando abrir ali Tentando abrir ali O que que tá acontecendo Tem ali Tá tocando o celular Tão ligado pro cara Tão ligado pro cara Nessa hora Não é possível Puxa Pelo amor de Deus Agora vem o São Luís Perdeu uma grande chance Ligaram pro cara Na hora Renato Bate isso Vixe É hora de ligar Não é possível É hora de gritar Na língua A luta Praticamente Ele dá Pra filmar ali Os que tinham Mais um celular Essa é Inagreditável Uma hora dessa O que que é isso É agora Max Olha aí O pau Continua Ela fala Do rindo Ele tá ali A gente Não dá pra ver Daqui Mas eu tô Tô vendo Que o Rafa Tá passando Um momento Terribro Ali na Mó Do chão Do rindo Ele tá reclamando Com o mediador Eu não sei que tanto Ele reclama Com o mediador Olha o forte Olha o Rafa Partiu O Brasil Do chão Olha o que A pancada Que ele dá E agora Vamos Rafa Sobe pra cima Aí Vamos lá Estamos torcendo De você Opa Agora ele tomou Uma pica Na barriga Ali olha De ponta De pé Tá sentindo Ali o Rafa Vamos agora Pegou de novo Leveu com as cordas O mediador É na contagem Ele tem 7 segundos Mas ele se aproveita Disso Não é mais Ele se aproveita Disso E continua Batendo ali No Rafa Olha lá Garada agora Pelo cabelo Veio o Rafa A torcida É sua Rafa Vai jogar Na corda Tem que sair Daí Rafa Cortou Vamos Agora Isso Agora O ensino Do rindo Ele passou E agora Olha a joelhada Que ele dá No rosto dele Olha lá Pediu o celular Agora O Rafa Que tá na regra Ele tem 15 segundos Pra filmar O cara fechado É isso Imobilizado E além disso Colocar no Instagram Exatamente Pode filmar O adversário caído Mas tem que fazer um vídeo Total de 15 segundos Pro Instagram Ele tem que pegar Pela ferramenta do Instagram Entendeu? Abriu lá Filmou O cara lá Do stories Filmou E agora Vem ali Os passos Do Rafa Lúcia As palmas da galera Abriu ali Olha essa palhada Da palhada ali Galera Tem só ali Tem que ficar Olha só Isso não Isso não Opa Você viu O juiz Ficou na viajando Nada E não viu O golpe baixo Certeiro O Rafa Lúcia Boa piadista Boa piadista O Rafa Lúcia Ali conseguiu Dar um migué Ali no mediador E vai seguindo o combate Opa Já foi ali No olho No olho Da mesma forma Que não viu O golpe Também o juiz Não viu O que aconteceu Com o Alphaluch E o Igor Está Simplesmente Empurecido Com o mediador Depois Esse golpe Imagina que ele recebeu Caindo ali O Alphaluch Insano O Igor Sentindo Agora Ficou com raiva Vai devolver Vai devolver Conhece Esse cara Olha só Vai para cima Agora O Alphaluch Posicionado Não falei Não falei Olha que ele está tramando Olha que está tramando Ali Insano Vai partir Toma a distância Foi um cheio Ali para cima Do Alphaluch No mesmo lugar Onde levou O golpe Mais cedo Ali Insano Já devolveu A mesma moeda Para o Rafa Lá está buscando As cordas E do nada Encontrou Foi colocado Na forma Do Alphaluch Insano Insano Mandando ali Rafa Passou por cima Passou por cima Rafa Bem ali Na segunda Cota Imposto Meu Deus do céu Chegou O trapiceiro Pelo ali Do enceno Para cima E ele agora Pediu o celular Pediu o celular Ali pode ser Um bom momento Tem que abrir ali O Instagram E começar Vai filmar Vai filmar Está ali Filmando Filmando ali Olha para selecionar Eu estava vendo Ele apertando Vamos voltar Está filmando ali Vamos ver Vamos ver se Mais uns 15 segundos Vamos ver se Ele consegue Pelos 15 segundos O tempo está passando Pelo que eu estou vendo Aqui Eu acho que vai dar Tem que reagir Ali Rafa Loco Estou mostrando Para o juiz Será E o juiz Vai confirmar Foi mais de 15 segundos Não 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 foi mais de 15 segundos Ele fez pela câmera Ao invés do Instagram Ele que gravou pela câmera Tinha que ter gravado Pelo Instagram Seu amigo Instagram Seu amigo Olha lá Rafa Loco Pegou Rafa Pro cara Mais Opa Tomou distância Ele Rafa Foi de novo Outra aproximação Vem girando Opa O Marinho Que tem enxergo Na cara do juiz Enxergo Olha lá É o Dante O que o Dante Está fazendo aqui O Dante O antigo 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 O sapigers Ai, 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 Marco Olha só o que fez ali o Dante invadindo o Higgins E Dante que tinha enfrentado o Rapao aqui no dia 1º de Maio Pelo 5º da WF Internet E o Atacau perdeu ali e diz o Dante que depois daquela interferência do Victor Não foi de perna linda Reclamou Dante, né, sobre a sua derrota pra Cicl E agora vem aqui, atacar o cara, o que que tá fazendo isso aí? Ele vem pegar o celular na barra ali, ó Deu um chacoalhão ali no Raiogurto, mas não sabe nem o que tá acontecendo no Raiogurto Levou a piora ali agora, você não vai filmar ali Vai tentar... Não saiba aí pessoal! Eu não acredito, ele vai... Ele vai conseguir os 15 segundos Não sai dali rapaluco Vai mandar pro juiz, pra ver se realmente foi Foi! Fim de luta! 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 Serena, vence este combate, olha, impressionante, numa regra especial, tinha aí um mediador convidado por ele, rapaz, né, que é uma regra livre, mesmo assim não foi possível para o rapaz, ele que batalhou tanto, percorrou tanto tempo, agora, combate válido, pelo campeonato sul-americano de luta livre Senhoras e senhores, entrando agora, para a lenda do campeonato, ele, o terrível cruzou Aí vão chegar, o terrível cruz, para este combate especial que vai definir o novo, campeão sul-americano, pela lenda do eco, como é um combate especial, nós vamos ter quatro participantes, pelo menos este é o programa oficial, e a gente já vai, os equipais rodados deste combate, para você, vem chegando aí, o terrível grupo Zane, que é primo, né, do juguete chandão, então, é o cara que é perversivo, quando é o próprio bruxão, é o cara que realmente, é party puríssimo, neste combate, hein, e já vem chegando, botando morar na galera, é, e o combate, vamos lá para ele, para você ver, eu também, vamos agora receber o segundo participante inscrito para esta decisão Chegando, chegando agora, não há nada de ver o resto, ele, o aniquilador, Dante! Chico! Chico! A CIDADE NO BRASIL 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 E COMPLICADA A CIDADE NO BRASIL 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 DEFILIENTRO Neste meio de combate Já se achava assim Olha o que vai fazendo ali ó O Shaddam pressionando pela junta ali No pé do Dante ali Contra as quadras de aço O Dante daqui a pouco Não consegue mais nem ficar em pé Olha um excelente trabalho da equipe Do Shaddam e do Bruts O que vai fazer lá ó Porque a gente não pode esquecer que apenas um vai ser consagrado aí. Vai sair com um novo campeão sul-americano campeonato. Olha aí, capa. E a galera também, senhor. A galera quer mais um. Vamos ver aí. Agora tem um grupo. E a galera tem mais, a galera tem mais. Já tem seu vídeo. Tá tudo ali. Tá a mão pesada ali, você vê. Do grite do chão. E os dois, olha aí, cara. Você vai vendo ali, olha só. Caído o dente, não aguentou. Dá um monte de tapas pesadíssimas ali. Do chão, dá cima do dente. O grande vai jogando o pior da mão de dois, meu amigo. E olha só, olha só. Esses caras ainda vão afundar. Olha, olha o vídeo. Vamos mudar o sono dessa quadra. É muito impacto pra cima do dente ali. E você vê os dois gringos ali, os caras empapelam, né? Os caras, os caras estão começando a se irritar ali, hein? Acho que isso daí, por enquanto do comprimento, está virando, já está virando porrada. É verdade. Você falou aí, eu quero ver que aqui é o pessoal do rato. Só tem que sair o crescedor dessa luta. Então os primos vão ter que se pegar. Todos já estão se pegando, né, mano? E ali é dois de grande. Ali a palavra é dura. Olha lá. E o quanto tá aqui, olha. Fora do gringo. É, desfalecido aqui fora do ringa. E olha lá. Correu pra cada lado. É uma briga de gigante, mano. E o gringo vai lá, olha lá. De novo. Olha lá. Os dois se mantêm em pé. As caras vão cair. Ali a palavra é grande. Um tem a ter melhor, vai o outro. Olha o gringo. Correu pra cima do general. Bateu. Bateu no mês. Olha o chão. Pode cair o gigante. Pode cair. Ai, 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 ai. E o Danto vai aqui se recuperando, Marco. Pois é, eu vou te falar, Renato. Nos nove anos que eu tenho de luta livre, poucas vezes eu vi o Xandão virar longa. E nas poucas vezes que eu vi, umas 90% delas foi pelas mãos do Brutus. O Brutus é um dos pontos que tem essa facilidade. E também com a violência que você testemunha agora nesse carrinho que ele dá para o Bente. É um dos pontos que tem essa facilidade de massacrar o gigante Xandão. E ele vai de novo. Vai pela cima ali do Xandão. Brutus. Vai bater, Renato. Tá pesado, hein? Mais uma. Ele vai bater como pode ali. Vai mandando ali o Xandão para as cordas. Passou a abraçada pela vazia, hein? Xandão ali cortando o rosto do Brutus. Brutus não cai. Desnorteado, mas não cai. Mas vem ali mais golpes do Xandão. Olha a distância. Vem Xandão. Olha isso daí. É um terrorismo. Ele chegou. E olha, tentou de se levantar. Tentou de ali se levantar, pelo menos respirar um pouco. Depois do massacre que ele sofreu. Apanhou muito. Apanhou muito, Renato. Apanhou muito, Renato. Olha aí, ó. Ele tá tentando subir. O que vocês anunciaram aqui. Tem que ter um vencedor. Os pringos ali estão se pegando. Olha lá. Vem novamente o Xandão. Da outra pancada no Dante. Jogue ele pra fora de novo. Eu acho que o Dante não sei não. E agora é briga dos gigantes de novo. Olha lá. Agora que eu quero ver. É dois gigantes entre as cordas. E agora? Pouco clichê. Medindo forças ali os Brutus. Porque são dois Brutus. Essa aqui é a verdade. Olha lá. O Xandão tá levando vantagem. Será que o Brutus vai desistir? Será que o Brutus perde essa? Tomou uma ajoelhada agora na barriga. Pegou ali na porta da costela. O Xandão é muito forte. Olha lá. Pegou de novo o Brutus. Vai levando. O que ele vai fazer? Vai levantar. Aplica, 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 ele levantou. Olha a força que tem o Xandão. E o aqui, torcheiro do Dante. O Dante tá olhando a longa distância. Será que ele tá pensando eu vou me meter nessa bronca aí, bicho? Deixa eu ver o que se resolve lá e depois você entra, bicho. Porque os dois jogadores já estão lançados. Aplica, o Xandão. Tentão vai ser o final. Não deu. O Vutus conseguiu se virar. E o Dante vai voltar, hein? O Dante vai voltar. Olha lá. Vai preparando a debate. O Xandão não quer fechar o Brutus. Ele não quer ganhar essa luta do Vutus. Eles têm ganhado o Dante. Mas olha o Dante, onde tá? Olha o Dante! Vem melhor jogar o Bado novo. Conseguiu derrubar os dois Bados. Pois é, em cheio ali, consiga pegar o Unibai. Se consertando, ele vai lá. Ele vai se pesar. Olha, ele vai ali para o Brutus. Mas não, deu as costas para o Xandão. Olha o complicado. Vem na machada ali. Xandão no meio da coluna do Dante. É, o Dante tá no arrasado. Olha, ele não consegue encaixar no arrasado. Vem agora novamente o chute ali do Brutus. No peito ali do Dante. Cai no centro do Cabrado. E agora olha o que faz ali. Olha o que faz ali. Olha o peso todo do Xandão. O peso todo do Xandão. Em cima do peito ali do Dante. É muito pra ele. E agora vem novamente o Brutus. Levantando ali do Dante. Já posicionou nas mãos ali do primo Xandão. Toma distância. Espirar agora esse clã. Aquela jogada todo o peso. O Brutus para cima do Dante. Provando um pouco do seu próprio veneno ali do Dante. Ele que gosta de aplicar espirando os outros aí. Sobrando agora nas mãos do Brutus. Vem Xandão no arrasado. Brutus do outro lado. Os pés para cima do Dante. Passou ali pelo mais um Dante. Espirar o escapé desse bando do Xandão. Botou velado ali do Ximbo. Vai com tudo agora. Na sala da Brutus. Chamando. Chamando ali. Olha os dois. Novamente se abraça. Agora parece que está tudo bem. Agora não. Não está tudo bem. Um. Dois. Três. Está eliminado ali o Brutus. Eliminado o Brutus. Fora de ação o Brutus ali. Olha só uma surpresa. Puxa. Dá para aí. O Renato não é você que me falou agora. O Xandão não queria fechar o Brutus. Mas ele usou da manobraz agora. O Brutus. Não acreditou que ele ia fazer isso. O Brutus foi traído agora pelo Jornal. Essa é a minha amizade. Ele conseguiu fechar o Brutus. Quando a gente falou aqui. O Xandão está pedindo desculpas. O Xandão está pedindo desculpas. O Xandão já eliminou o Brutus. E agora o Brutus vai fazer o Brutus. E agora o Brutus vai fazer o Brutus. Vem o Dante ali. E você vê. Você que estava com o ângulo melhor que a gente. O Xandão ainda falou pelo Brutus. Desculpa, mano. Mas isso daqui é campeonato. É campeonato. Então, entendeu? Fez ali a sua estratégia o Xandão. O Dante ali sangrando. Pra cima ali do Xandão. Agora com ódio. Eu lembro. Quem sabe venceu o Xandão. Que já foi campeão. Do título sul-americano. O Dante que até pouco tempo atrás. Era um dos grandes favoritos. A ser campeão do WWF Internet. Pode ser que ele leve o cinturão mais importante hoje. Vamos ver. Vem o Dante. Trabalhando no braço direito do Xandão. O Xandão agora vai nas lençóis. Sente o ar e cedo a expressão do Xandão. E vai forçando. Aplicando mais força. Que é arrancar o braço do Xandão. O Dante quer massacrar. E o Xandão não bate. Não se entrega. O mediador ali observando. O Xandão pode a qualquer momento. Bater ali no tablado. E se rever. Mas ele não vai fazer isso. Pelo menos é o que ele diz. Deu um tapa ali. Mas ele não se entrega. Não se entrega. Vai tentando sair. Tem que aplicar força o Xandão. Para quem sabe conseguir sair. Dessa chave ali. Do Dante. Que vai pressionando. Você vê ali o Dante. O sangue ali. O Dante. O Dante. Levantou com tudo. Arremessou. No escala lateral. O Alexandão. E nesse momento. A gente chega a Renato. Acho que no ponto. Onde a gente não consegue. Prever o que pode acontecer. Os dois tentadores. Com limite de energia. Lutaram demais já. Lutaram demais. O Dante foi muito mais prejudicado. Lutaram. E agora o Xandão está tentando buscar o final ali. Tentando ganhar ali na Liga Fernandeira. O Dante está machucado. Cortou ali de rosto dos olhos. Está sangrando. O Xandão escapou de um guardo. Que é difícil de escapar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Novamente o Dante vai para cima. Pega na chave de braço. Toma metrada. Põe lá. Tenta imobilizar. Tenta buscar o final. O Xandão não desiste. O Xiz pergunta para o Xandão. Vai desistir. Ele não desiste. Ele já escapou daquela chave americana de braço. Está encaixado novamente. Olha o Xandão. Consegue sair. Consegue sair. Está reovindo o batom de novo. Conseguiu o batom de novo. Está encaixado novamente. Está de encaixado na mão de grande Xandão. Olha lá. Está tentando armar os clientes ali para cima do Xandão. Olha o Dante. Ele que está acostumado com isso. Xandão vai se levantando. Vai se arrastando o vinhete do Xandão. Olha o Xandão. Agora para cima do final. Toma segura. Na boa. O Maimão saiu antes dos 10 segundos ali o Xandão. Parece até incrível. Surreal. Mas ele tem o traçante dos 3 segundos ali. O Xandão e o Dante incrédulo. Porque o Dante literalmente está dando sangue por esse combate. Não espera sair com outro resultado a não ser o de vencedor. O Dante aqui desta noite. Mas é um par de muito difícil. Passo assim vai ele. Tentando o verdadeiro gigante de golinhas. 1, 2. Opa, opa, opa. Espera aí. O que é isso? O que é isso? Rúlique Júnior. O ex-parceiro do Bencio Max Minha. Eles vieram aqui. Puxaram o mediador. O mediador se caiu ali. Sentiu ali. Sentiu a alhança. E o Dante discutindo com o Rúlique ali. Eu não sei o que eles falaram. Mas opa. Opa. E agora foi jogado o limão e o juiz ali. Não é possível. O Rúlique Júnior e Max Minha. O Rúlique Júnior e Max Minha. O que eu tinha falado agora, Pedro? Ex-parceiro de Lucas. Eu tinha até questionado. Será? Mas eu jamais imaginarei que a gente teria uma resposta em tantos minutos. Uma resposta bem rápida. Realmente parece que uma nova dupla está se formando. E quem chegou na terceira guarda? Para fechar de uma vez. 1, 2, 3. E o vencedor e novo campeão sul-americano, o juguete... Sendo! 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA